A CIDADE NO BRASIL 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 A luz se apagou, a luz se apagou, a luz se apagou Que se apagou, a luz se apagou, a luz se apagou Que se apagou, a luz se apagou, a luz se apagou Que se apagou, a luz se apagou, a luz se apagou Que se apagou, a luz se apagou, a luz se apagou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.